A seguidora mandou botar óleo, mas o Edinho já botou óleo. Gente, essa sujeira aqui é porque ela tava lá naquela área, lá onde cai poeira, folha da árvore. Aí aqui que a gente vai... vou limpar ela aqui, tá cheia de folha aqui, ó. Folha, ó. Eu limpo, mas cai, tá vendo? Essa sujeira é de lá. Ela tá quebrada aqui, que ela tá bem seca, pegou, tomou sol, né, gente? Ah, mas o único problema agora mesmo é esse, ela tá lavando a roupa direitinho, então pra mim o importante é isso. Seguidoras falaram pra eu colocar óleo, já colocamos óleo, tacamos óleo lá no buraco. Mas não quer parar, gente, de fazer esse barulho. O Gless foi buscar um negócio lá no carro pra colocar, pra ver se resolve. Vamos ver. Qual hora que você bateu ali? Não cheirou, gente, né? Nossa, não vai resolver não, hein? Tá melhorando, parece. Ô, bicho sofrido. Mãe, a minha magra tá me gemendo, mãe, ó. Muitos anos sofrendo. A Malícia tá sofrendo sujeira aqui atrás. Então, é isso, eu acho que se a gente tirar essa sujeira daí, é, eu acho que vai resolver. Aham, das folhas, ó, gente, ó. Da varanda. Varanda aberta. Ó, o Gless vai dar um jeito agora, gente, ó. Mas o Gless não tá conseguindo soltar o parafuso pra limpar, que a gente acha que é por causa da sujeira, né? O bagulho ali tá nessa, tá? Agora vai dar jeito, né? Gente, ó, essa árvore aqui, ó. Como a máquina ficava aqui, a máquina ficava aqui, essas folhinhas aqui dessa árvore caíam por trás nela. Não tinha como eu tirar. Olha o tanto de roupa que eu tô pra lavar, gente, ó. Eu não consegui, não é muita, não. É porque ali embaixo tem um cobertor, dá a impressão que tem muita. É, eu ia lavar hoje, mas não lavei porque a máquina não tava instalada. Lavei o Gless. Agora resolve. Sente a luz aqui. Sim. Ajudar de refrigeração aqui, ó. É ruim. Hã? Conseguiu também, não? Ah, eu achei que era ruim. É, eu achei que era ruim que você era. É, eu achei que era ruim a minha, não, né? Mas tá cheio de sujeira, tem que tirar a sujeira. É, aí que agora ela vai ficar aqui dentro, não vai cair mais sujeira. Ó, cheio de folhinha, gente, ó. Tá com medo? Ele não gosta de barulho, não. Gente, agora, ou dá certo, gente, ou não dá. Porque, ó, tirar a... Nossa, que sujeira. Vou aproveitar e vou limpar tudo agora, ó. Papá, mamãe. Oi. Não tem como eu te levantar, não. Eu tô de repouso na coluna. Nem seu avô também tá ruim na coluna, hein? Tá, vai ficar. Eu não posso nem sonhar em pegar peso. Olha só. Eu vou limpar esse aqui agora. Deixa eu limpinho. E aí, tá o barulho, né? Deixa eu limpinho na tampa, ó. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eles falaram que eu vou comprar, é, usar álcool, é, vinagre de álcool. Eu fui, comprei, eu... Quem foi que comprou o vinagre de álcool pra vocês? Quem comprou o vinagre de álcool? Aí, quando chegou aqui, o vinagre de álcool, ele é temperado com alho. Vinagre temperado com alho. Como é que limpa a casa com vinagre temperado com alho, gente? Ficar com a casa com cheio de alho, né? Mas eu coloquei aqui. Ó, lavamos aqui. Vamos lavar mais um pouquinho. Só que aqui dentro tá cheio de folhinho, ó. E não tá dando pra limpar. Nós vamos tirar essa peça aqui pra lavar também. Ó, o Gleis tá ali desemparafusando. E vamos deixar ela novinha em folha. Vamos tirar essa tampa aqui pra tirar aquilo ali. Porque minha máquina é das antigas. Aí essa peça aqui não solta. Ó, vai molhar aquela parte de lá, ó. Ó, da eletricidade lá. E aí já era, aí já foi máquina. Gente, olha a sujeira ali, eu também. Dá pra poder lavar ali também, Gleis, ó. Meu Deus, não sei, né? É, é mole de linha, não sei, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL